Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando o projeto de lei complementar do governo que estabelece condições e regras para a venda de imóveis públicos. A lista do Poder Executivo inclui 50 equipamentos públicos que poderão ser vendidos. De acordo com o projeto, a alienação deve acontecer quando não houver interesse público, econômico ou social pelos imóveis. O preço mínimo deverá ser fixado com base no valor de mercado e a venda ocorrerá por meio de licitação. Na justificativa do projeto, o governador Cláudio Castro afirma que o Estado possui hoje mais de 4 mil imóveis, sendo a maioria subutilizado. O que gera prejuízos aos cofres estaduais. O projeto recebeu 71 emendas dos parlamentares que terão até a próxima quinta-feira para apresentarem novas emendas à proposta. Para que não haja um desperdício da localidade dos imóveis que são do Estado e para que não haja despêndio de recurso público e imóveis subutilizados ou inutilizados, colocá-los à venda para que haja um melhor aproveitamento do local e deste imóvel para servir à população. E esse recurso, obviamente, usado no Estado para investimentos e obras em áreas de infraestrutura. Empresas em recuperação judicial podem ter normas para parcelamento de débitos fiscais alteradas. A proposta do presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, vincula o parcelamento à manutenção de empregos. De acordo com o projeto, o parcelamento dos débitos poderá ser solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda após o deferimento do pedido de recuperação judicial. A empresa deve especificar os débitos que pretende incluir no parcelamento e o número de parcelas, que será limitado a 84 vezes. Essas informações devem vir acompanhadas do número atualizado de empregados que devem ser mantidos durante todo o parcelamento das dívidas. Ao ser aceito o pedido de parcelamento, a empresa terá a obrigação de pagar imediatamente a primeira parcela. O projeto recebeu 23 emendas e retorna para a análise das comissões. Analisada a proposta da deputada Marta Rocha, que obriga a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota técnica definindo os critérios para fornecimento e distribuição do medicamento Sacubitril-Valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um tipo de insuficiência em que o coração bombeia menos sangue do que recebe. A nota técnica deverá especificar quais documentos e exames obrigatórios o paciente precisa apresentar para ter acesso à medicação, à periodicidade da realização dos exames e às unidades de saúde onde o paciente poderá ter acesso ao tratamento. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Um centro esportivo especializado em reabilitação pode ser construído no município de São João de Meriti. A proposta autorizativa foi apresentada pelo deputado Valdeci da Saúde, que defende o esporte como ferramenta fundamental para socializar, educar e desenvolver os jovens. O texto aprovado vai para a análise do governador. A gente quando pensa no esporte inclusivo, a gente precisa também trazer equipamentos que vá de encontro a essas pessoas. Então, a gente acredita que em outubro ou novembro, a gente está entregando também ao povo da Baixada Fluminense o maior e mais completo centro de reabilitação da Baixada Fluminense. E pode ser alterada a lei que cria o programa estadual de compostagem de resíduos orgânicos em escolas, hospitais, presídios, restaurantes populares e centros de abastecimento de alimentos. Os deputados Valdeci Carneiro e Carlos Mink querem incluir no texto o incentivo ao uso de equipamentos biodigestores para a transformação dos resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante natural. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Esse biogás pode servir como insumos para cozinhas escolares, cozinhas hospitalares, cozinhas de sistemas prisionais, enfim. E ao mesmo tempo, os biofertilizantes podem ser usados para estimular a produção agrícola no estado do Rio de Janeiro. Uma contribuição à economia do estado, uma contribuição à sustentabilidade, e uma contribuição para avançar nesse debate da renovação das matrizes energéticas. Táxis poderão divulgar na parte externa dos veículos a possibilidade dos passageiros pagarem a corrida com cartões de crédito ou débito. A proposta do deputado Dionísio Lins quer atenuar a concorrência dos táxis com carros e aplicativos que também aceitam cartões como forma de pagamento. Esse projeto foi aprovado em plenário no dia de hoje e retorna para mais uma votação. Na primeira sessão extraordinária, os deputados votaram a proposta que altera um artigo da lei que trata do auxílio-transporte do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O benefício, que é depositado em contra-cheque e calculado a partir da diferença entre os gastos do servidor e o desconto de 6%, com base em 22 dias úteis, deverá ser corrigido anualmente pelo índice inflacionário IPCA do exercício anterior. O projeto dos deputados Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim e do deputado Rodrigo Bacelar recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. O Poder Executivo pode criar um programa estadual de segurança pública da pessoa idosa. O objetivo da proposta do deputado Renato Zaca é potencializar ações destinadas à prevenção e combate às violências física, psíquica, moral, sexual e patrimonial contra idosos. Deverá ser estabelecida uma patrulha com ao menos 20% do efetivo policial, que deverá verificar denúncias de maus tratos, além de fazer visitas periódicas às residências de idosos que estão sob medida protetiva. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. O estado do Rio de Janeiro é o segundo maior que comete crime contra os idosos. É uma pauta muito importante, muito sensível. Nós temos que colocar viatura, mais delegacias terão que ser abertas, porque hoje nós só contamos com uma delegacia, que é em Copacabana. Nós estamos colocando também na Polícia Militar, a intenção é a gente aproveitar, igual teve a Maria da Penha, a gente não, né? A Polícia Militar capacitar só para a ocorrência que envolva em 12. Estabelecimentos comerciais da zona central da cidade do Rio podem ser beneficiadas com uma redução de ICMS para 12%, além de terem zerada a alíquota do imposto nas contas de luz, água e gás. A proposta votada na segunda sessão extraordinária cria o Centro Histórico Comercial do Rio de Janeiro, um selo para empreendimentos com mais de 40 anos e autoriza linha de crédito para microempresas da região. O projeto do deputado Alexandre Freitas autoriza ainda a concessão de uma linha de crédito vinculada à Agência de Fomento do Estado do Rio, a AGRIO, no valor de até R$ 480 milhões, com taxa de juros zero, carência de 12 meses para o primeiro pagamento e prazo total de 84 meses. O projeto recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. Durante anos o Estado, e aí eu digo município e Estado, atuaram no centro da cidade do Rio de forma totalmente prejudicial e agora a gente precisa fazer uma reparação. Então esse projeto ele traz, cria uma zona franca do centro da cidade, reduzindo o imposto de ICMS para 12% num período de 10 anos. A gente espera que com isso vá atrair empresas novamente para o centro que hoje se encontra muito abandonado. E votada a proposta que autoriza o governo a realizar a recomposição do auxílio alimentação dos servidores do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O valor de R$ 8,13 por dia útil trabalhado não é atualizado desde março de 2008. De acordo com o deputado Carlos Mink, autor do projeto, foi verificado que o valor está defasado em 121,75% e deveria ser modificado para R$ 18,03. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Esses R$ 8,00 não dá nem para churrasquinho de gato. Então, é o mínimo, né? Alimentação, ainda mais no momento que o Brasil está voltando para o mapa da fome. Todo mundo cobra da área ambiental. Vamos lá, licenciar, está atrasando, etc. Mas não vem que o pessoal está sem condições sequer de almoçar. Professores, pesquisadores, bolsistas e servidores técnicos e administrativos das três universidades públicas do estado, a UERJ, a UENF e a UESO, não poderão receber salário diferenciado entre eles. A proposta do deputado Bruno Dauaire quer garantir a isonomia entre as três instituições, valorizando de forma igualitária a qualidade do ensino acadêmico. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ajuda a UERJ, 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 a UER